Solta o cronômetro 3, 2, 1, valendo! Vamos regatinha ouvir assim? Não, brincadeira. É isso aí, ó. Vai, Vini, mostra. Vamos ver quem já... Olha aí, gráfico na tela. Já temos gente no negativo. Tu tá tranquilo, né? Vai esperar. Tem 10 minutos. O pessoal acha que é pouco, 10 minutos, mas não é pouco. Aqui, esse aqui já tá... O Jorginho já tá perdendo dinheiro. Óbvio, né? Estamos aqui. Olha aqui. Bebê e operá pode? Não. A questão é por que a gente ainda não tá bebendo, hein, Márcio? Já temos aqui gra... Já temos operação aberta. Já temos um suposto líder aqui. É, meu parceiro, pode fazer preço médio, vai. Dedinho nervoso aqui, pra cima e pra baixo. Tá também... Todo mundo no loss. Todo mundo no loss. É, como é que tá o placar aí, Mário? Ó, nós estamos... Quem tá na frente? Nós temos... O Bitty tá vencendo, hein? O Bitty tá vencendo aqui, hein? Que isso, irmão? O Vin Diesel da Shopee. É! É Velozes e Furiosos mesmo, entendeu? O Jorginho Cover vencendo. O Thales tá tranquilo, não abriu operação nenhuma. O Luiz Henrique também não abriu operação nenhuma. Lembrando que tá liberado o boletar, né, Márcio? Vale boletar. 20 contratos em cada... De quem é essa tela 2 aqui? Ah, que susto, irmão. Nossa Senhora. Douglas na frente, com 508 reais. Em segundo, Diego Pranã. Mas tá ali do ladinho do Pedro, né? Tá ali já, olha ali, ó. E eu, Diego, veio, hein? Que isso, cara? Tu quer ganhar aumento da Dom mesmo, né, irmão? Chama o Alisson. Cadê o Alisson? Se fosse você... Cadê o Danilo? O mundo é dos ousados, hein, Douglas? Eles querem... O Diego vai ganhar aumento hoje. O mundo é dos ousados, hein, Vinícius? É. Vamos lá. Douglas na frente. Não me decepciona. Seguido de... Cara... Aí, tu tá... O Diego... O Diego, ó. Vai ter depois desse aqui. Vai ter um arrasta pra cima, hein, irmão? Vamos lançar a mentoria. A Dom, tá aberto a mentoria? Já fomos dois minutos e meio, hein? Ó, tô falando pra zerar a operação. Quem? Zerar ou quem? Garante. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Vai regata. Eu tô ouvindo, vai regata. Faltou a regata dele hoje. Deixa eu falar com o Luiz aqui. Luiz, vai clicar aqui, ó. Tu tem oito minutos pra clicar. Temos... Ah, não. Seis minutos e cinquenta e quatro. O Vinícius... Tá tranquilo, né? Eu não sabia que era a regata que precisava. Bota no bolso, meu filho. Boa. Olha aí. E aí, Mari? O negócio tá começando a esquentar. O Vinícius tá com saudade da regatinha que ele não trouxe, mas tá dando resultado. É... Temos Vinícius na frente agora, com quinhentos e oitenta e cinco reais. Douglas com quinhentos e... Ah, não. Diego Prana. Tá lá. Irmão. Que isso? Cadê o Alisson? É teu filho? É pupilo. Que isso, Diego Prana com... Mas tem que fechar. Você sabe disso? A operação aberta não quer dizer nada. É. Vamos regatinha. Coloca esse dinheiro no bolso. O nosso André, do preço médio, não faz preço médio. Tá tomando um loss grande agora. André, deixa de orgulho. Vai lá, faz preço médio. André, faz ao contrário então. Comprou, vende. Se vendeu, compra. Não tá certo. Não tá... Não tá dando. Diego Prana, disparou na frente. Ê, beleza. Temos Diego, Douglas... Douglas voltando ali pro ranking, hein? Vinícius também tá lá. E o Luiz Henrique tá no gerenciamento de risco. Perdeu 100 reais, ele parou. E aí, João? Quem tá devolvendo? Quem? Quem tá devolvendo? Ih, André. Ele tá lembrando os velhos tempos, né? O Diego... André. Aí, ó. Foi mentir que não faço preço médio. Ó, Vinícius. O gráfico puni, meu. O candle puni, né? Não faço preço médio. Nunca fiz preço médio. Deve aproveitar que aqui tá liberado, né, Marcio? Claro que tá liberado. Vem cá, o teu... O teu sócio não tá te ajudando, não? Não tá? Tamo lá. Com Thales, menos 500. Douglas, 886. Breno, com 230. Vinícius, 529. Daniel, 506. André, menos 1.708. E Diego Prana, querendo uma promoção nadão. Cadê o Alisson, gente? Cadê o menino? Cadê o Alisson? O teu menino tá ganhando. Alisson Correia, por gentileza. Apareça. A final do campeonato de frente. Na final do campeonato que o seu menino tá levando. E aí? E aí, Diego, tá sentindo o peso da responsabilidade? Diego, a parada não... Tá pensando, eu tô vendo ele pensando ali, ó. Eu só te digo uma coisa, não tá ganha a disputa, tá? Não vem essa levantar e, pô, vou dar uma volta. Vou me alongar. Douglas, pode passar ainda o Diego. Ô, Vini, segundo lugar não ganha nada, viu? Não. Não. Olha lá. Senhoras e senhores, em breve na Expert Session, Tony Nadal. O Tony tá aí, gente. Depois que acabar aqui, vão lá no Tony. Ordem de prioridade, né? É, é isso aí. Bom, temos quantos minutos ainda na bateria? Três minutos e vinte e nove. Ainda dá tempo. O Diego segue ali, só observando. Diego começa a roer unha. É. Ele está nervoso. Ele tá jogando com o relógio embaixo do braço. Ô, Alisson. Teu menino tá na frente, Alisson. De novo. Olha aqui, ó. Esse menino merece aumento. Merece promoção. Tem, tem, Diego. Depois a gente agenda aí o café pra mim pro março. Diego Prana na frente, seguido de Douglas. Vulgo, Jorginho, cover. Aí depois vem Vinícius e Daniel. E o Lucas tá ali, comedido, no gerenciamento de risco dele. Herdeiro, herdeiro. Dois minutos e quarenta pra acabar essa bateria. A última e derradeira. Danilo, teu menino tá vencendo. De novo. Ele tá querendo uma promoção, parece. Aí, eu vou... Irmão, eu vou fazer de tudo pra tu ganhar uma promoção. Mas depois aqui tem um... Tem uns vinte por cento que cai aqui pro MK, né? Vinícius, segundo não dá nada. Agora tenta. Segundo é tudo e nada agora. Vai, porque o Diego... Ele, nunca operou, faz scalp no beat. Tomate, nunca operou, faz scalp no beat. Pala, cara. Ô, Douglas, o beat venceu. Aproveita aí, hein? Foi assim que você quebrou a conta, né? Vamos passar ali dos mil, porque o Diego tá ali, ó, jogando com o relógio embaixo do braço. O André, cara, desandou a maionese ali. O André foi falar que não fazia preço médio. Faltou a experiência do preço médio. Cara, não existe quem não faz preço médio. Alguma hora na vida você vai fazer... Faça agora, aproveita. Não tem como fazer preço médio, né? Já usou todos os lotes. Mas pelo menos você vai ter o maior... Aí, tu teve o maior gain e o maior loss. Boa, moleque. Tá equilibrado? Como é que tá a soma dos dois? É, ele aí... O loss tá ganhando. Não deu hoje. Luiz Henrique agora veio... Foi traudar o forte agora, né? Luiz Henrique é? Luiz Henrique chegou, hein? Tem um minuto e dez. Um minuto e dez. Um minuto. É agora. Quem tem contrato, aproveita. Luiz, Lucas, um minuto pra acabar essa bateria, acabar o campeonato, é levar o campeonato. Ei, Lili. Olha lá. Fica a dica pra galera que é no simulador. Então vai por tudo ou nada. Diego. Será que vai ter essa promoção hoje? Ô, Diego, tá confortável aí? 45 segundos pra acabar. Nunca achou que um candle demorou tanto pra fechar, hein? 45 segundos pra acabar. Vamos, vai. Ih, olha lá. Olha lá. Ó o Douglas. Ele chegou. Ó, Douglas. Ó, o Jorginho veio. O Diego vai ter que ir lá. O Douglas empatou. Vai, vai. Olha lá, o Douglas passou. O Diego Prana. Vai perder a promoção e vai perder o campeonato. O Jorginho. Cadê o Jorginho? Vem o Jorginho convertar na frente. Olha lá, Diego Prana. Tá cabeça a cabeça. 10 segundos. 10 segundos pra acabar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor é Diego Dado. Ele é capaz de ganhar o campeonato e uma promoção ao vivo. Uma promoção pra esse menino que ele vale essa promoção. Ele mostrou que a paciência do trader dá resultado, hein? Que isso? Foi com um relógio embaixo do braço, hein? Irmão. Um relógio embaixo do braço. A paz de quem sabia o que tava fazendo. Primeiro campeão de 2024. Primeiro campeão de 2024. Um menino ganhou o campeonato. Ganhou a promoção. A Mari é de confiança. De confiança. E aí, produção, podemos? Já. Bora lá. E aí? Estamos preparados, Leonel? Apóstolo? Vinheta, vinheta, Martão. Ô, Marcião. Guilherme, vinheta na tela já. Tá tudo certo. Podemos? Gráfico na tela. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! E aí? Como estamos? Já abriram o boleto? Ó, Marcião, vamos aqui primeiro aqui, ó. Gente. Cadê a torcida do Dani Braga? Ah, agora estão torcendo, né? Cadê a torcida do Rafael Schrader? Ah, é? E do nosso mais querido baiano, Max. Cadê a torcida do Max? Vai, Max. Pra ir pro pessoal cantar aqui, que tá dura a torcida. E o Rodolfo? Cadê a torcida do Rodolfo? E aí, Marcião, do seu lado? A torcida do Leonel. O pessoal pode torcer aí da Nelógica, tá? A torcida do Apóstolos. O homem mais bem vestido da bateria. E a torcida do Guilherme Cunha? Torcida bonita, hein? Não sei se tu vai ganhar, mas a torcida tu já ganhou. E a torcida do Luiz Ferreira? E aí, como estamos? Todo mundo no loss. Que legal. Que legal. Calma, muito tempo, Marcião. Você tá... Ô, Guilherme, como é que você faz 15,33 reais? Me explica. O cara vai ganhar com 15,33? Cadê o Dani aqui? O Dani... Ô, produção. Não abriu a operação o Dani ainda. Ah, não abriu a operação. Tranquilo. A parada só se resolve nos dois minutos finais, cara. Vou pegar um comentário aqui, Marcião. Comentário do... O Rodrigo. Do sócio. Comentário da torcida. Rodrigo, o que você tá achando da bateria? Suas expectativas? O Daniel tá bem, tá tranquilo. Só cadenciando o jogo. Daqui a pouco aparece. É isso. É dele. De novo, né? O único que não abriu a operação ainda. O Lionel tá com 150 prata pra trás. E o nosso parceiro Guilherme com 97,33. Eu quero depois saber como é que você consegue fazer 33 centavos. Sete minutos e 46. Tá um pouco mais devagar do que a bateria anterior, né, Marcião? É. A turma não tá tomando muito risco aqui, não. Não, mas a galera abriu a operação. Ih, tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. E o Max? E o Max olhando o celular? Levantou, vai tomar um café. Ih, meu Deus. Que isso aí, Max? Rodolfo tá... Olha. Olha aí, ó. Não tem nada decidido ainda. Vai ser decidido nos últimos minutos. Placar em aberto. Placar totalmente aberto. Eu achei que a galera ia ficar no loss, mas não. Fizeram morder minha língua. Lembrando que tem que realizar o lucro. Luiz Ferreira com 8,18 agora. Que loucura. Você gosta desses números quebrados, né? Cara, como é que consegue? Quando se opera num... Não. É valor cheio. Você não paga corretagem? Eu pago, mas aí é descontar direto na fonte, né? Lionel veio. Vai ter VAR hoje. 470 reais na frente. 470 dinheiros. Lionel, por favor. Lionel. Lionel, é. Lionel. Chique. É tipo leão, né? Lionel. Vamos lá. Lionel na frente com 470 reais. Segundo com 55,14. Em terceiro, Luiz Ferreira com 33 e 31. Eu gostaria de um minuto do Gbex aqui. Será que o Gbex tá por aí? Não, o Gbex tá almoçando lá. Tá almoçando? No pobre do... Ah, entendi. É, eu tava lá. Com ele. Ó, ó, ó. Outro especialista aqui. Eu vou pegar desse pessoal aqui da torcida aqui. Claudinho, vamos lá. Claudinho, como é que você tá vendo essa bateria aqui, hein? Tá meio fraquinha. Ih! Tá meio fraquinha. Ninguém ganhou mil ainda. É isso. Tá fraquinho. Claudinho, nosso grande expert de fechamento de mercado. da semana, lá no Gamecast. Claudinho, aquela dancinha, como é que funciona? Daqui pra frente? Daqui pra frente, só pra trás. É isso aí. Você tá querendo dizer alguma coisa pra turma aqui ou não? É só entrar no Instagram do Gamecast e dar uma olhada lá. Toda sexta-feira, a partir das 18 horas. Muito bom. Excelente. Temos mexida na placar aqui, hein, Deck? E aí? Manda. Temos gente aqui que tá com quase mil reais. Olha aí. E tem alguém aqui que tá... Mas não levanta... É, tá levantando. Cara, numa falta de humildade, cara. E a humildade faz parte do trader, tá bom? Eu nunca vi um soteropolitano ter tanta falta de humildade que nem nesses segundos atrás. É porque ele torce pro Vitória da Bahia. Vice, Vice-Tória. Fala, Vitória da Bahia. Tá tremendo, por isso que ele levanta. Daniel Braga veio com 626. Seguido de... Cara, primeiro é o seguinte. Tu não ganhou nada. Tu tem que realizar o lucro, tá? Por enquanto você tá perdendo. Quanto tempo? 4 minutos e 40 de prova. E aí, ô Lionel, como estamos? Tamo bem. Tamo bem. 530 tá na frente por enquanto. Mas o Rodolfo Silva chegou, hein? O Rodolfo, cara, é o come-quieto da parada. Ele, na bateria dele, ele tava tomando o loja de 2.300 e reverteu tudo. É o rapaz de Campinas. Foi visitar ele recentemente lá. Estivemos. Rodolfo, até aqui tudo certo? Como é que tá o nervosismo aí? Não, tô calmo. Tô calmo. Igual operar em casa sozinho ou com torcida diferente? Ah, é diferente porque tem plateia, né? Mas tu tranquilo. É isso, Marcião. Ó, Apóstolos passou, hein? Apóstolos, o homem mais bem vestido da bateria. Tá na frente. Tá na frente, Apóstolos. 3 minutos e 44 pra acabar a bateria. Temos um novo líder. E cadê a torcida do Daniel Braga? Tão dormindo? Cadê aquela musiquinha do Braga aí que vocês estavam torcendo os verdinhos? O Braga veio. Como é que fala a musiquinha aí? Aí o Braga. Cadê? Cadê a musiquinha? Eita. E o resto do... Torcida tá tímida. 3 minutos e 22. Rodrigo, tá igual a torcida do Palmeiras, essa sua empresa, hein? Torcida de teatro aqui. Lucro bom é lucro no bolso. Estamos na frente. Apóstolos na frente com 951. Seguido de Lionel com 530. Depois vem Guilherme Cunha com 431 e 44. Rafael Schroeder com 317. E o Dani Braga zero ainda. Vamos pegar um pouco da estratégia da turno. Falta dois, mano. Tá comprado ou vendido? Vendido em Bitcoin. Comprado ou vendido? Vendido em Bitcoin e comprado no dólar. Comprado ou vendido? Strategy. Zerei o Bitcoin pra tentar pegar eles no loss que o Bitcoin vai voltar. Comprado ou vendido? Estava vendido, mas o Bitcoin vai... Tá zerado, então. Rodolfo na frente. Rodolfo, comprado ou vendido? Vendido. Comprado ou vendido? Comprado em dólar, vendido em índice. Comprado ou vendido, Gui? Eu vendi tudo! Comprado ou vendido? Comprado o índice, agora vendo o Bitcoin. Dois minutos e 17 pra acabar a bateria. Comprado ou vendido, Lionel? Comprado, comprado. Ó, tá bem. Temos um novo líder. Rodolfo Silva tá na frente. Trader experiente, Marcião. É. Converso com ele. Maxwell levantou, tirou onda, já sentou. Tá vendo o mercado? Ó, galera, eu queria uma salva de palmas aqui. Nós temos quase oito minutos e meio. Todos os traders no game. Queria uma salva de palmas aqui, por favor. Boa! Indeque, primeira vez que isso acontece. Todos os traders no game. Primeira vez que isso acontece. Isso é incrível. A gente tá só esperando o Braga pra, né, pra ter todo mundo verdinho. Um minuto e trinta pra acabar a bateria. Rodolfo disparou na frente com mil quatrocentos e quarenta e oito reais. Seguido do homem mais bem vestido, Apóstolos. Ô, Vini, chega aqui. Apóstolo tem torcida? Dois. Você dá conselhos pro Rodolfo? Boa. Muitos. Cadê a torcida mais bonita aí? Ele sabe o que a gente faz todo dia ali na mesa. A torcida mais bonita pro Guilherme Cunha. Rodolfão, Rodolfão. Honra a mesa trader, Rodolfão. Confia. Um minuto pra terminar a bateria. Rodolfo segue na frente. Mil quatrocentos e quarenta e oito. O Bitcoin não anda. Lamenta o Braga. Que estava... Ah, não, Rodolfo. Opa. Achei que tivesse mudado já. Mil quatrocentos e quarenta e oito contra... Ué, senhor. Oi. Ah, agora foi. Seguido de Apóstolos, novecentos e vinte e um. Guilherme Cunha, setecentos e oitenta e um. Maxwell devolveu tudo. Não há santo que te ajude. Maxwell já tá no... Literalmente, Marcelo. Não há santo que ajude. Setup do Pai Nosso. Começa a rezar, Maxwell. Bruno, eu vou virar. Tava grandão, né? É a humildade. Tava grandão. Vinte e cinco segundos pra acabar a bateria. Rodolfo Silva na frente. Mil cento e noventa. Cadê, turma? Cadê o agito? Cadê a torcida? Guilherme Cunha, setecentos e noventa. É o único que pode passar. Dez. Apóstolo. Nove. Conta com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... TEM! Olha aí, Rodolfo. Salva de palmas pro Rodolfo, campeão da bateria de hoje. O homem da mesa. Parabéns, mestre. Uma máquina. Uma peste enjaulada. Rodolfo, a estratégia pra sair vencedor do campeonato hoje, 30, hoje é dia 30, 30 de agosto de 2024. É, a estratégia que eu sempre uso e falo, assim, pra quem me conhece, eu trabalho com tendência. Eu sei que, tipo, às vezes no curtíssimo prazo não funciona, mas é a forma que eu trade do que eu trabalho, entendeu? Fazer day trade é fácil, Rodolfo? Não, não é fácil. Principalmente por causa do viés psicológico. É uma coisa que eu ainda tô trabalhando, né? Eu opero já, acho que, quatro anos, mas é o psicológico a mente que manda. Oi, é isso aí. Muito bom, Rodolfão. Parabéns de novo. Queria chamar nossos parceiros aqui. B3, por favor. Nome da Cris. Cris, por favor. Rodolfo, o nosso campeão de hoje. Calma aí, deixa eu segurar aqui a garrafinha. Olha, olha o presente que você vai ganhar da B3. Tem que botar, tem que vestir. É uma honra ter esse jaleco. Olha isso, pessoal, olha que coisa linda. Não é pra qualquer pessoa. Olha aí. Vai passar calor sim. Pode até tirar o casaco. É melhor você tirar o casaco que você vai botar mais coisa ainda. Agora vai passar calor. Melhor passar calor agora do que ali, né? É. Você é assessorado por alguém, Rodolfão, lá? O Vitor, VGP. É ele que está sempre dando bronca de mim. Olha aí, VGP. Muito bom. Olha aí, Vitão. Olha aí, ficou bem. Ficou. Tá bonito, tá bonito, Rodolfão. Parabéns, parabéns. Cris, alguma palavra da B3, Cris? Primeiro, parabenizar, né? Você pelo campeonato, a XP aí pela parceria, né? Márcio também, super aí, sempre com a gente. Então, agradecer a participação de vocês. E só convidar, acompanhar aí as iniciativas da XP, da B3, a gente está querendo ficar cada vez mais perto aí dos traders. Então, estamos juntos. É isso aí. Gostei, gostei. Obrigado, Cris. É isso. Pode tirar a foto ali, Cris, por favor? Vem, Marcião. Aqui a foto, campeão. E agora tem mais um presente. Mais um prêmio, mais um prêmio. José Beck, a Tane Lógica, nosso patrocinador aqui. E aí você já bota por cima, tá? Tem que botar por cima. José Becker, da Tane Lógica, mais um presente aqui, entregando para o campeão. No torneio de traders aqui, dia 30 de agosto. Bota o colete, bota o colete. Bota o colete, vai passar calor. Aqui a gente vai brigar com a moda. Segura o troféu para ele, Marcião. Aqui a gente briga com a moda. Olha aí. Esse é o calor que a gente gosta de passar. A foto com o Zé, agora vem Cris, vem cá. Zé, nome da Nelógica, aí uma palavrinha para o campeão. Boa. Primeiro, agradecer a todo mundo que estava prestigiando aqui a Arena Trader. Essa batalha final com certeza representou os melhores traders. Todo mundo no game, primeira bateria, todo mundo no game. Então, mereceu muito a premiação. E a Nelógica é muito feliz de estar podendo apoiar mais uma vez a Arena Trader. Boa. Obrigado, Zé. Pessoal, uma última salva de palmas para o Rodolfão aqui brigando. Valeu, Rodolfão. Parabéns, cara.